É porra de louco! Tem que falar alto sabia? Que eu falo alto, não parece né? Olha isso aqui Esses caras são malucos Olha o que os caras me inventam pra fazer Olha o que os caras me inventam na minha vida rapaz Meu Deus cara Caraca parece uma set galo Mano Nossa cara Isso aqui é uma relíquia rapaz Test ride Monicão Ela tá falhando um pouco? Nossa parece um Cara é uma set galo É uma set galo da Suzuki É a set galo da Suzuki Isso aqui é uma raridade rapaz Olha o tamanho velho Você fica assim ó É a única carenada É que você fica esticado Você não fica assim ó No bagulho Dá até medo esses negócios cara Tá Embreaginha de 125 né? Mano Isso aqui é um diretor verdadeiro Olha o que é um diretor verdadeiro Ó 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 Cara, eu não consigo falar Eu não sei explicar o que que é essa moto, cara Meu, é uma certigalo da Eu não, velho A gente vai virar ali, cara Eu tô com medo dessa moto Vai virar aqui Aí tu filma lá Eu vou virar pra voltar, entendeu? Pode ser Mas eu vou, não vou muito, mano Vai Ele quer, ele gosta de fazer esses vídeos com o celular aí, cara Eu vou dar esse presente pra ele Cara, a moto, ela tá Ele falou que tá com problema com suspensão Deu sair um pouco mais forte ali Ela deu uma 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 leve balançada, entendeu? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, cara É a GSX 750F Só o cano Raridade Só que ela tá, cara Ela precisa de um ajuste muito fino nela, cara Mas é um motão Mas ela tá perigosa Ele que é o dono da moto Ele tem mais a manha, né, cara Eu como não é minha moto Eu prezo um pouco pela minha integridade física Então vamos passar ali um pouquinho, chutado Pra filmar Eu vou pedir pra ele tentar me mandar Eu tento postar aí na sequência do vídeo Talvez vai ficar um formato diferente Caraca Cara, começou a jogar água aqui Eu não sei o que que é Aí eu parei de acelerar Que moto doida, cara Esperar ele Aqui tá meio perigoso Mas ele já viu que eu vou virar Eu tinha avisado ele Eu espero Que tenha dado pra registrar Não deu pra acelerar muito Bem na hora que tinha um carro também Mas eu levei um pouquinho o giro dela Pra registrar aí de fora Cara, a moto Ela é a carenada mais com o braço esticado Que eu já pilotei Ela tem uma posição de pilotagem bem confortável Por ser uma carenada Porém o pulso dela É como toda carenada Esse tipo de guidão Tu fica meio com a mão assim Isso me incomoda um pouco Por isso que eu sou um cara Que praticamente não teria uma carenada Mas dentre as carenadas Essa daqui é Ela é muito confortável, cara É Suzuki, né, meu? Tá com 60 mil km, parece? Olha o ronco, cara Eu não preciso falar nada nesse vídeo É só acelerar Tá muito agudo, cara Ela tá balançando bem com uma mão só Então é isso aí Foi um teste ride rápido É, quem sabe aí A hora que ele acertar Essa motoca A gente O câmbio dela tá legal, cara É bem confortável, cara Eu queria que ela estivesse mais inteirona Nessa parte de suspensão Pra mim poder Tirar um pouco mais o caldo da moto Entendeu? Mas eu como sou uma pessoa Que respeito a moto Principalmente que não é minha E olha aí, maluco Barulhento ou não a sua moto? Nossa Tá quase nada, né, barulhento? Tá legal, né? Tá legal Mas tipo assim Se tu jogar a marcha pra cima E andar numa velocidade tranquila Ela não é tão insuportável Vamos dizer assim Ela passa quase despercebido, né? Agora se tu tiver ali 6, 7 pra cima Já era Ela já tá gritando bem, já Mas é legal, cara Eu quero que tu arruma a suspensão dela Ela deu uma balançada ali A hora que eu saio mais forte Cara, é muito zica Então é isso aí Foi um teste Não pude dar muitas impressões É uma moto confortável Posição da pedaleira Confortável E é isso Vamos mostrar ela mais um pouco Que essa moto aqui, cara Ela tá cada vez mais relíquia Cadê o pezinho, meu filho? Olha lá Que legal que tá isso aqui Não? Ah, mas filmou Não, o que importa é o barulho Deixa eu dar um Um final dela aqui, ó Por isso que ela é Mônicão, ó Tem a cara da Mônica Da turma da Mônica E a CB Isso aí Valeu Esses caras são malucos